Este caldo de pedra foi filmado em condições excepcionais devido às cheias e sobretudo ao mau tempo que fustigou o país durante a primeira quinzena de fevereiro. Só graças à boa vontade de todos e especialmente das pessoas da região de Torres Vedras que apoiaram a equipa, aquilo foi possível. Aqui ficam, portanto, os agradecimentos da equipa do caldo de pedra a quantos permitiram que este filme se fizesse a tempo de ser projetado hoje. Música Deus, oh, valha-me, santo Deus, no que eu me vim meter, só eu é que me lembrava de ter fome num dia como o de hoje. Oh, Senhor, quando vos pedi que me enchesseis a barriga, não era para que me desseis tanta sopa. Além disso, Senhor, este programa chama-se caldo de pedra e não caldo de lama. Ai, onde estarei eu, santo Deus, se ao menos eu descobrisse o caminho marítimo para uma boa almoçarada? Oh, Senhor, eu vou te dar uma boa almoçar. O que é isso? Polícia! Polícia! Polícia de Madeira! 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 Eu não sou de madeira. Mas o que é isto? Uns de papelão, outros são de carne e osso? Em que país é que eu vi parar? Está em Torres Vedras, que é a capital do carnaval. Isto tudo que viu, os bonecos, são os preparativos para os festejos carnavalescos. E se o carnaval, isso come-se? O carnaval não se come, mas gosta de um bom cozidinho. Cozidinho especialíssimo. Chegou-se! Então vamos lá. Vamos lá ver-me. Vamos lá ver esse cozido. Espero que não seja um cozido carnavalesco. Eu gosto de... Desculpe, minha senhora. Não há um novidade, é papelão. Cá estamos na nossa casa. Natal do cozido, cozidinho especial, que eu falei lá embaixo. Já estou a ver, já estou a ver. E quero apresentar-lhe aqui a prita do cozidinho, a senhora Dona Estrudes. Dá-me licença. Desta vez sou eu que lhe beijo a mão, está bem? Então, obrigada. Então a sua graça é? Gertrudes Bernardino. Gertrudes Bernardino. Muito bem. E então há quantos anos é que faz o cozido? Diga-me lá. Eu já há bem quarenta anos que faço cozido. Há quarenta anos? Pois. E diga-me uma coisa, então já estavam à nossa espera, não? Sim. Estou a ver aqui pela mesa. As pessoas boas a gente espera sempre. E como é que souberam que nós cá vinha hoje? Ouviu dizer. Ouviu dizer? Foi. Foi o... o dedinho? Hã? Foi o dedinho que indicou? Que indicou. Então vamos lá ver. E como é que vai fazer o cozido agora? Como é que nós vamos fazer isto? Hã? Dá muito trabalho? Tem muita coisa para fazer? Faz muito trabalho. O cozido faço muito simples. Está bem que eu, agora já estou velha, na madonia se não souber tão bem. Ah, por isso. Mas o cozido faço com carne de vaca do lado do peito, que é o melhor, carne de porco, sorriso de sangue e de carne. E tranheiros. E chisco, farinheira, alheira, galinha. Então isto está tudo aqui em exposição, não é? Está aqui o lombardo, está aqui a cabeça de nabo, cenoura. Está aqui as cenouras, a galinha, as batatas, o feijão. Ah, também leva feijão? Ah, pois leva. Feijão, arroz. E leva os arroz em churro. Arroz. Feito com o caldo da galinha. Carne, chouriço. Pois. Isto o que é? Chouriço de sangue. Isto é carne. É alhos, também leva alhos. Os alhos é para os vampiros. Os vampiros. E para os fratos que vêm a prestar televisão. Para serem corridos. Ah, sim. Ah, mas este senhor é frato para ser corrido. Isto não. Não, mas isto também são alhos que não dão resultado nenhum. São alhos que não prestam. Isto aqui. Uma pedra. Isto é uma pedra. Que grande pedra. Isto também serve para o cozido. Não, não. Vou fazer a sopa de pedra para os senhores. Porque o cozido é para os convidados. Ai, o cozido é para os convidados. É, é. E a sopa de pedra é para o cozido. Pois. Eu gosto muito de sopa de pedra. Está bem, está bem. Está bem. Sim, senhor. Então vamos lá ver isso. A ver se são capazes de mudar a pedra. Oh, ela é grande. Mas o senhor com certeza é que pode com ela. Lá a poder posso. É muito boa. Tem açúcar. Sim, senhor. Mas eu antes gosto mais de cozido. Se não se importam eu como cozido também. E deixo a pedra para os convidados. Ah, o senhor é muito comilão. Eu sou, sou. Como alguma coisinha. Mas, sabe, hoje estou um bocado em baixo. Não sei. Estou a olhar ali para aqueles panelões. Aquilo é dois cozidos. Sim, senhor. E estão cheios. Os dois cheios. Então, olha, eu hoje vou só comer um. Está bem? E já como muito. Deixo o outro e a pedra para os convidados. Está bem? Ah, isso é que não. Não. Não, deixo um. Um tacho para os convidados. Não chega. Não é tanta gente. Bom, então se calhar vai ser preciso fazer outro tacho. Ai, já é tarde. Já é tarde? Não. Não temos tempo. Temos aqui tanta coisa ainda para fazer. Pois é, mas tudo leva muito tempo. Não, mas os convidados esperam. Nós é que não podemos esperar. Senhor, quer cheirar, é? Que maravilha. Isto é fácil de fazer, não é? É só pôr a água a ferver e pôr as coisas lá dentro? Não, não. Está-se a rir, não é? Se calhar não é assim. Então diga lá como é, diga lá como é. Foi como eu já expliquei. Mas... A água vai comer e depois põe-se a carne dentro. Põe-se a carne. Pois claro. E as batatas todas ao mesmo tempo? Não, não. Senhora, primeiro põe-se a carne. Primeiro põe-se a carne. Depois põe-se a carne. Depois põe-se a carne. Depois põe-se. É que se tira a carne para fora e depois a hortaliça toda. Não, é assim. Primeiro põe-se a água a ferver, não é? E depois põe-se a carne de vaca, o xispa, a cabeça de porco, a galinha. Tudo a cozer. E depois tudo cozido é que põe-se a hortaliça, a cabeça de nabo, a cenoura, as batatas. Isso tudo a cozer, não é? E depois há a parte. Mete-se um tachinho com as moiras e o chouriço e a frangueira, não é? Que é para não se arrebentar dentro da hortaliça. Compreende? É assim que se faz. E depois junta-se tudo outra vez? Não. Junta-se nas travessas. Ah, depois já estão nas travessas. Ah, pois. Então, mas e o arroz? Ah, o arroz tira-se o caldo depois de estar cozido. Ah, com o caldo do cozido. Pois. E depois péssemos assim separado num tacho e é que se faz ali um bocadinho de arroz e chutos. Um bocadinho de arroz, não é? Com a calda do... Calda do cozido. Do cozido. Pois. E depois vai tudo para a travessa. E depois vai o feijão. Também se põe feijão. Pois, o feijão. O feijão também é à parte. É à parte, pois. Também é à parte. E depois é que se acompanha nas travessas. As travessas para se compor. E o cozido é sempre assim? Leva sempre feijão? Leva feijão e o arroz e tudo que é para o comprimento. Não há cozidos que levem outras coisas? Ah, isto é. Há muita maneira de fazer, não é? Nós sabemos assim. Agora as outras pessoas fazem qualquer maneira. Uns fazem com grão, outros fazem com feijão. É assim. Exatamente. E com grão também. Há quem põe a mesunto. Ah, pois há. Há quem põe a torcinho fumado. É linguiça. Há quem põe a... A introdução do cozido na culinária portuguesa deve-se aos judeus, que se julga terem feito o uso deste prato para disfarçar, recorrendo a uma grande qualidade de ingredientes cozinhados ao mesmo tempo e visualmente indistinguíveis depois de cozinhados, para que as pessoas pensassem que eles também comiam carne de porco. Com o tempo a receita foi adotada pelos cristãos, que introduziram imediatamente na panela o chispe e a cabeça de porco. E aí... Temos aqui... Está tudo cheio, não está? Está tudo cheio, não é? Então posso provar um bocadinho? Pode sim senhora. Para ver se é bom. É sempre bom. Isto aqui o que é? É tinto ou é...? Não, isto aqui tem vinho tinto, rosé e branco. Tinto, rosé e branco. O rosé é o branco e o tinto, não é? Não, não, não. Ah, não é? Nada disso. O rosé é um vinho tinto feito de bica aberta. Bica aberta. Isso que é bica aberta? Bica aberta é uma técnica de fabrico de vinhos. São vinhos sem cortimento. Os vinhos tintos normalmente sofrem realmente um esmagamento. Depois do esmagamento são submetidos ao envaselhamento. Aí sofrem uma fermentação e o álcool vai dissolvendo sucessivamente as matérias corantes. E daí realmente sai o vinho tinto. O vinho rosé é um vinho que é esmagado, imediatamente prensado e fermentado sem o contacto com a políqua. Portanto, fica aquela cor rosada sem ser realmente tinto. É uma que tem características mais próximas do vinho branco do que propriamente do vinho tinto. E é uma mistura entre tinto e branco. É um aspecto... É uma técnica. É a cor. Agora como é que há de ser? Eu só trouxe um copo. Como é que eu vou provar o tinto e o branco e o rosé? Qual é melhor? É o rosé ou... Olha, prova dos todos. Prova de todos, não é? Prova branco e... Aprecia o branco. Prova o rosé e aprecia o rosé. E prova o tinto. E com o cozido que é melhor? Ah, e tinto. É o tinto. Boa pinga. Bom, normalmente a região tem sempre boas pingas. Espero que o senhor realmente não esteja um copo melhor. Mas isto não é o copo apropriado, não é? Mas em todo caso serve. O vinho é tão bom que dispensa copo. Foi o que eu consegui arranjar na cozinha. E tenho que voltar para a cozinha com ele. Faz muito bem. Mas a gente pode ir andando para a cozinha. Olha, isto é que é... Ah, isto é que é o... Para fazer o famoso vinho a martelo, não é? Não, não. Aqui não há vinhos a martelo. Este não serve para fazer a martelo. Isto realmente aqui, a zona não tem... Tem vinho a martelo, mas este aqui não tem realmente nenhum vinho a martelo. Este aqui não é vinho a martelo. E o vinho a martelo o que é? É a martelado? Não, senhora. O vinho a martelo, enfim, é uma maneira errónea de dizer vinho a martelo. Porque propriamente não se faz vinho a martelo. O que se faz, exatamente, é uma mistura hidroalcoólica. Isto é, açúcar, água e um pouco de açúcar com levedura, não é? Dá uma mistura hidroalcoólica. Essa mistura hidroalcoólica é destilada e transformada em aguardente. Depois, essa aguardente é que é normalmente juntada ao vinho para aumentar a sua riqueza alcoólica. Propriamente, o vinho a martelo não é um vinho bebível. Nem se bebe, nem se consome. Consome-se de uma maneira geral, transformado em álcool, que se junta depois ao vinho para lhe aumentar a sua riqueza alcoólica. Mas isso é uma coisa muito complicada. O que fazem vinho a martelo, então, fica mais barato, não é? Não, é muito simples. É que 200 gramas de açúcar consegue realmente fazer um litro de vinho. 200 gramas de açúcar devem custar, sensivelmente, 4 ou 5 escudos. Não posso precisar bem. Para um diferencial de preço como está, é uma coisa, normalmente, tentadora para os mexerdeiros. E como, infelizmente, os mexerdeiros neste país vão abundando, e não há realmente uma fiscalização autêntica sobre o problema, vão-se continuando a aparecer. É preciso realmente criar condições, e são extremamente fáceis, de eliminar toda essa falsificação. Quer dizer, eu acho que o que devia ser era assim. Toda a gente poder beber vinho como este, não era? Exatamente. E não haver a tentação de fazer vinho a martelo. Sim. Não era assim? Mas tem uma maneira realmente prática de o fazer, que dirige-se aos postos das adegas cooperativas, em que tem realmente a autenticidade dos vinhos. Agora é que vai a grande e última cheira delas. Hum... Que cheira que isto me faz. Esta água é vinho. Onde é que eu fui buscar? Isto foi... A senhora, há bocado, ofereceu-me água. E eu, não conhece o milagre das bodas de Canã? A água transformada em vinho? Sabe que eu já conheço os cantos todos à casa. Sim. Então isto que está aqui agora, é para a gente comer, não é? Isto só se come uma vez por ano. Não se pode fazer muitas vezes, porque sai muito caro. A carne, as hortaliças... Vai sair caríssimas. Pois. Nós aqui ainda temos hortas, ainda as plantamos, ainda nos sai mais barato. Mas os senhores que vivem nas cidades, é dinheiro sem fim. É um ano de trabalho. É um ano de trabalho. Cansei-me. Cansei-se. Só para comprar esta carninha que aqui está, veja lá. Pois é, sai muito caro. É um beijão de nada. Isto se difere de tudo. E agora que me querem dar? Pois não. Mas a gente é que insistir. Vale a pena insistir. Eu também vou insistir. Não deixe lá cair o vinho, que nos daga tudo. Vou insistir para ver se conseguimos comer alguma coisinha. É capaz de estar a arrefecer, não é? Se nós passássemos isto para as travessas e fôssemos comer. Sim, é melhor. Pois é. Pois é, também acho. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que isto está a arrefecer. E esta comida é melhor... É melhor comê-la quentinha. Quentinha, também digo. Pronto, Sr. Prada, aí tem. Chega-lhe. Chega, chega, chega. Isto ainda é capaz de dar para dois. Agora vamos lá ver se ele está bom, não é? Está ótimo. Olha lá um bocadinho cada coisa. Assim. De bom aspecto, não tem? E também tem galinha. Ah, só para provar agora, está bem? Está bom. Vamos lá ver. Eu disse logo que quando o vi começar a preparar, ia ficar uma delícia. Ah, mas, amigo, isso é uma ratificação. É que certamente viu começar a cozinhar, mas não o viu começar a preparar. Porque há muito trabalho que não viu fazer. Todo o trabalho que está integrado. Desde a escultura das hortaliças, que ali o Sr. Chico realizou. Desde a escultura do milho, que aquele amigo também realizou. Depois a galinha, depois o porco criado, depois a vaca e depois tudo o resto que está que está. Tem muito trabalho que não viu fazer. Há aqui muito trabalho que é preciso pensar nas pessoas que colaboraram. Desde o homem que amanha a terra, até o ferreiro que amanhou a enxada, até o mecânico que consertou o trator e as alfaias. Há aqui muita coisa que muita gente, quando come isto, nem pensa, nem sabe o trabalho que deu. E a despesa. E a despesa. Tem toda a razão. Olha, eu nunca me lembrei disso. Pois, era bom que todos lembrassem. Vou-me lembrar sempre disso daqui para diante. Sim, senhor. Olha, mas de qualquer maneira, só de me lembrar dessas pessoas agora, este cozido ainda me vai saber melhor. Então, tanto melhor. Então, vamos brindar à saúde de todos aqueles que trabalharam para nós podermos comer este delicioso cozido. Muito bem. Então, cá vai. Já estou de parte a trabalhar. Oh, isto ainda não é nada. Põe-lhe ao carnaval e que vai ser velhos. Cuco. Vira aí. Adivinha quem está aqui. Ah, querido, quem nos veio visitar. Olha, guarda-me-se aos bons que ele vai-nos comer tudo. Ah, não guarda, não guarda. O que é que estão aqui a fazer? O que é isto? Primeiro, bom dia. Ah, bom dia. Bom dia. Nós estamos a fazer o de pastéis de feijão. Pastéis de feijão? E quantos pastéis de feijão é que estão aqui? Aproximadamente 15 dúzias. 15 dúzias. Ah, então pode dobrar a dose que eu venho tomar chazinho. Pode ser. Há chazinho? Ah, sim, senhora. Sim. E isto aqui o que é? Isto aqui é uma farinhazinha que eu fiz para forrar as funhas. Forrar, sim, senhora. E há alguma para comer já aí? Sim, é um bocadinho já. Aqui é um bocadinho, sim, senhora. E chazinho também há? Também, isso é rápido. Eu só quero comer assim umas dúzias. Ah, sim, senhora. Sim, pronto. Então, como é que se faz isso? Ora, agora vamos então. Só um momento. Já estão a fazer? Vão a fazer agora? Vamos forrar. Forrar. Ai, que... Parece uma camisa. Ai, que engraçado. Portanto, isto agora... Cliente-se assim, o mais fininho possível, não é? Porque os clientes assim gostam. Sim, senhora. Sabel, já podes começar a tirar... Então é só isto? Sim, agora é. Ainda tomaram um bocadinho, não é? Se puder alguma grossa, estica um bocadinho. Então, e agora o que é que vão pôr aí dentro? Nós agora vamos pôr aqui uma espécie que é feita com feijão, açúcar e amêndoa e gemas de ovos. Só gemas de ovos. Feijão e açúcar? Sim. Olha, e o feijão como é que é o feijão daqui? É, o feijão, claro, o meu vem do norte, não é? Por isso não compro aqui. Ah, é incomprado o feijão. Pois. É branco, vermelho e preto ou amarelo? É branco. É branco. Branco, sim, senhora. Onde é que está o feijão? Posso ver? Pode, sim, senhora. Isso é, com licença. Muito bem. Isto é aquele feijão, não é? Isto é feijão ou feijão, cara? Não, isto é feijão mesmo. Isto é amêndoa? Amêndoa, pois. É doce? Foi eu provar? É bom. É bom. Então, e esse feijão é um feijão tão amarelo, não é? Diz que era feijão branco, agora está amarelo. O que é? É do ovo, é? É. É da gema de ovo. E o feijão, o que é que lhe aconteceu? Foi cozido? Como é que foi? Portanto, o feijão foi cozido. É cozido. Cozido com a gema de ovo? Não, portanto, o feijão é cozido separadamente. Foi cozido antes. Exatamente. E depois é que, portanto, é moído, para depois poder fazer a espécie. Cozido e moído? Exatamente. Trabalheiras que leva ao feijão. E depois leva a gema de ovo, é? Portanto, depois leva as gemas de ovo e leva a amêndoa. E a amêndoa. A amêndoa também é cozida? A amêndoa é descascada. Descascada e cozida. E também é moída. Não é cozida, é só moída? Não, não, é só descascada e moída. E agora o que é que vamos fazer? Onde é que vai isso? Portanto, isto agora vai para o forno. Ah, vai para o forno, sim senhor. E quanto tempo é que demora a sair do forno? Mais ou menos 15 minutos. 15 minutos. Desculpa. Que felicidade. Olha, da última vez que vai esperar três vezes 15 minutos. Muito tempo. Três quartos de hora. Ah, 15 minutos, é uma felicidade. Só um momento, por favor. Pode fechar. 15 minutos. Ora, alguns ainda estão crues. Ah, não, não vale a pena, não vale a pena tirar. Não vale a pena. Isto come-se mesmo assim. Ora, com licença. Cuidado que está quente. Ai. Cuidado. Chega para mim. Olha, temos o pastel da região, não é? Sim, senhor. Temos o frado da região. Só falta o vinho da região. Diz que havia aí um vinho da região. Talvez. Vamos lá a ver. Se gosta, pode não gostar, claro, não é? Vamos aí, vamos provar a ver. A copa é que não é muito grande, mas enfim. Pode ser encher o ar às vezes, não é? Não. 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 Vamos lá. Vamos mais uma vez Agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a fazer este caldinho Inclusivamente aos bonecos de papelão E à senhora que fez aquilo cozido E vamos fazer um aviso Daqui a 15 dias O Frade ataca na barreira Quer dizer, o Frade vai visitar os beirões Agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a fazer este caldinho Agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a fazer este caldinho